Gente, o Halloween não chegou ainda, mas eu vim dar uma volta no centro E cara, tem um monte de coisa do Halloween já, velho, olhem isso aqui, olhem isso aqui Mano, os caras fizeram um corredor de terror, velho Mano, que foda, que foda, que foda, que foda Nossa, velho, olha esse palhaço do inferno, caraca, caraca, velho, muito legal Esse aqui é um corredorzinho que mostra os produtos que tem na loja Cara, que legal isso daqui, gente, é muito legal, caraca Rapaz, acho que eu vou trabalhar aqui esse mês, hein Acho que eu vou me trampar aqui, porque tá muito legal isso daqui Tá precisando? Caraca, velho Nossa Gente, que legal, que legal Que legal Nossa, que legal Caraca, gente Nossa, é um corredor enorme, velho Caraca, que da hora Ai, velho, que legal, que legal Muito bom, muito bom, muito bom Caraca, que da hora Ai, gente, é muito bom, muito bom Adorei, adorei, da hora, da hora Ai, que legal, que da hora, que da hora Tá bom, muito bom Legenda Adriana Zanotto